Vivemos hoje em um mundo onde os sonhos não são mais importantes. Onde a correria do dia a dia nos sabota e nos rouba até o último brilho. Um mundo onde crianças deixam de ser crianças muito rápido para estarem prontas para a vida adulta. E nós, adultos, ignoramos a criança que luta para sobreviver dentro de nós. Vivemos num mundo onde muitos acreditam que dançar é uma perda de tempo e que se tentarmos, seremos julgados por aqueles que não se permitem. Somos bombardeados de informações e imagens que nos levam a acreditar que não somos bons o suficiente. Que não temos um corpo ideal e nem idade para ir atrás desse sonho. Vivemos num mundo onde os padrões são impostos e as paixões são sufocadas por eles. Acreditamos que o sonho que está dentro de cada um precisa ser despertado. Que se expressar através do movimento, da dança e da arte pode ser o remédio para um mundo mais leve. Acreditamos que a dança é para todos e que esse sonho merece ser realizado. Acreditamos que as pessoas, quando são respeitadas e estimuladas a serem as melhores versões de si mesmas, tornam-se mais felizes. E que esse é o movimento que faz do mundo um lugar melhor. Na Bailate, lutamos para que cada aluno alcance esse sonho, sempre através do respeito, do amor e do prazer. Lutamos para que todos tenham o direito e oportunidade de viver a dança, independente do tipo físico, limitações ou idade. Queremos quebrar os padrões, desfazer a crença de que somente alguns podem usufruir dessa arte. Lutamos para que todos percebam que a dança não é uma finalidade, mas um meio, um instrumento para tornar a vida de todos mais mágica. Que o melhor de cada um possa ser expressado e que a satisfação e a felicidade em cada olhar seja uma verdade diária. Essa é e sempre será a nossa missão.